Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Snake Rebels. Esse joguinho aqui que vocês gostam demais, estava todo mundo pedindo para o Abut voltar a jogar e o Abut voltou. Estou aqui de volta com o Snake Rebels com essa skin raríssima de contas VIPs chamada Lepershowman. Uma skin muito massa verdona madeirona que vai fazer o Abut ficar em primeiro lugar gigantesco com um milhão de pontos, gigantesco. Nem dá para chegar a um milhão de pontos, mas o Abut vai tentar. Bora lá, me tá? Já cresci um pouquinho com a minha poção de imã e bora tentar achar mais poções e crescer rapidão. Mano, tá lotado de gente jogando e o primeiro lugar tem 23 mil pontos, caraca. Deixa eu passar aqui, cuidado para não bater igual um besta. Cadê a poção? Cadê essa poção? Pega a bolota da poção e já pega um monte de massa. Mano, no começo se você não pegar a poção de imã você não consegue crescer rápido. Pega a poção de imã e vai fazendo círculos, ó. Círculos desse jeito e você come um monte de maçãzinha e fica gigantesco. Olha lá. Gigantesco. O jogo só não pode travar e a gente morrer, né? Sai fora, minhoquinha. 510 pontos. E se morreu alguém? Cuidado. Caraca, eliminar uma gigantesca? Acho que não, né? Faz a curva para não morrer. Mano, eu podia tentar na frente dela, hein? Caramba, vai ter uma gigantesca aqui. Galera, não se esqueça. Deixa o like e se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, se você já é inscrito, continue inscrito. Corre e pega a poçãozinha de imã. Ah, bom demais. Mano, esse daí, esse imã não é muito bom, não. Eu gosto daquele imã que dura um tempão. Peguei de novo. Eu gosto daquele imã que dura um tempão. A gente vai fazendo círculos e pega um monte de massa. Alguém morre? Não morreu, caraca. 809 pontos. Estou crescendo muito devagar. Corre e pega. E é esse imã que eu gosto. Vai fazendo círculos assim, ó. Você pega um monte de massa, cara. Um monte e um monte de massa, ó. É o segredo para crescer rapidão com essa poção. Corre e faz círculos. Olha lá, mil pontos e acabou. Mil e dez pontos. Mano, tem muito skin massa, cara. Essa minha skin é massa, mas tem skin mais massa que a minha. Eliminei o gigantesco. Eliminei o gigantesco. Peguei toda a massa dele, que é um monte de peixe. E peguei a poção bem na hora certa. Acelera. Eliminei outro. Caraca, ele liberou um monte de morango. Mano, dois mil e seiscentos pontos. Cresci muito rápido. Eliminei outro. Caraca, eu acredito que eu fiquei gigantesco. Dois mil oitocentos e setenta e um pontos, nono lugar. Caramba. Ué? O cara morreu do nada? Cuidado. Eliminei outro. Pega a poção. Que isso? Eu não tô ouvindo nada. Cuidado. Usa aqui, boa demais. Quase três mil pontos gigantesco com a minha skin do Leprachal. E é esse bichinho verde aqui com bonezão, chapeuzão, verdão também. Mano, e esse amiguinho aqui, hein? Eliminei! Eliminei! Ah, não. Sai daqui, cara. Coloca ele morreu também. Cuidado, cuidado, cuidado. Caraca, me morreu gigantesco aqui. Pega essa poção. Ah, é o Fantasminha. Vira o Fantasminha. E sai, igual um louco, três mil e trezentos pontos. Pega. Corta aqui. Pega toda a massa. Mano, três mil e quinhentos pontos. Para, cabelho. Tô jogando bem. Nossa, quase que eu morri. Mano do céu, quase que eu morri. Ó, eu quero pelo menos entrar no ranking. Para entrar no ranking, você tem que estar em quinto lugar ou melhor. Taca nele. Boa. Cuidado. Olha essa skin. Que skin massa. Ah, mas eu não gosto dessa bolotinha. Vou tentar dar headshot no amiguinho aqui, ó. Não dei headshot. Hum, vira. Quase que ele bateu, hein? Cuidado. Galera, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, mano. A Booty chegou a trezentos e vinte mil inscritos. Quem diria que o canal da Booty ia chegar a trezentos e vinte mil inscritos, hein? Tô muito feliz. Muito obrigado. Então se inscreva para a gente chegar a um milhão de inscritos. Ah, não, velho. Mano, quem quer ver a Booty chegar a um milhão de inscritos, cara? Corre, pega e é o imã e a gente sai igual um louco pegando tudo a massa. Acelera e vai fazendo o círculo, ó. E melhor ainda se não tiver nenhuma cobra perto. Quatro mil pontos. Sai fora, rapaz. Vai, deixa eu pegar. Boa. Puxa tudo. Ô, louco, morreu sozinha? Quatro mil e cem pontos. Sétimo lugar. Nossa, coisa que eu morri. Ah, minha. Agora você vai se lascar aqui comigo, hein? E aí, amiguinha? Quase que eu morri. Cara, não sei se compensa ficar aqui. Deixa ela ali sozinha, cara. Headshot, mas não eliminou porque ela tá gigante. Deixa ela ali. Ela é espertona, cara. Ela tá querendo me eliminar. Correu bestona. Quatro mil e dezoito pontos. Preciso de poções. Aqui. Corre e pega. E é o imã. Mano, esse meu é muito bom. Vou tentar chegar a cinco mil pontos. Bom, bom que não tá travando, né? Quatro mil e quinhentos pontos. Nono lugar. Deixa eu vir aqui e pegar aqui. Vai fora, pequenininha. Galera, é o seguinte. Se você assistiu o vídeo até aqui, viu a boot chegar em quinto lugar. Eu entrei no ranking com oito mil, com quatro mil e oitocentos pontos. Comente aqui embaixo nos comentários. Verdona. Verdona. Porque eu sou uma minhoca verdona. Comente, verdona. Vamos chegar agora a cinco mil pontos. Nossa, velho. Sai fora, fantasminha. Mano, o fantasminha quer eliminar. Sorte que eu consegui fugir. Cinco mil e seiscentos e setenta pontos. Quarto lugar. Caramba. Ah, não, velho. Sai daqui, fantasminha. Você tá louco? Quase seis mil pontos. É de shot. Mas não elimina, mano. E a próxima skin que eu quero é daquele gatinho ali. Ah, não, mano. Ah, não, velho. Travo. Uma sim. Ah, mano. Caraca, velho. Eu cheguei em primeiro lugar. Eu já tava em terceiro ou quarto lugar. Gigantesco. Eu achei que eu ia eliminar elas. Essa minhoca. E ela me eliminou. Galera, seguinte. Se você gostou desse vídeo maneirão de Snake Rebels. Deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.